Um SUV Premium de 408 cavalos, 100% elétrico, que divide plataforma com o XC40. Hoje eu vou apresentar para vocês o Volvo C40, um SUV Coupé elétrico, que é mais um passo da Volvo no caminho da eletrificação da linha. E olhando para esse carro, não dá para negar que se trata de um Volvo e que se trata de um carro elétrico. Para começar, a gente tem essa frente bem fechada, que é uma característica dos carros elétricos, porque eles não têm a necessidade de ter entradas de ar aqui na frente, então a grade é fechada, olha só. Assim como essas entradas de ar laterais, onde ficam as milhas. A gente tem um carro configurado aqui num belíssimo tom de verde, aquele tom que também já deixa claro que se trata de um carro verde. Seguindo pela carroceria, a gente tem as rodas Aro 21, também bem fechadas, o que é uma característica dos carros elétricos, com os detalhes em preto e em black piano. Olha o contraste do verde com o teto em black piano. Aqui na lateral, a gente também consegue observar que trata-se de um cupê. Pode observar que o carro tem esse caimento bem abrupto do teto, então o visual mais cupê é um visual mais esportivo, afinal a gente está falando de um carro de 408 cavalos, que faz aracenha na casa dos 4,7 segundos. E aqui atrás é onde o carro mais se difere do seu primo, mais se difere do XC40, olha só. Conforme eu comentei, a gente tem esse visual mais cupê, com um aerofólio, olha só. Também mais um aerofólio aqui na parte superior. Olha que legal o visual da sinalneira traseira. A escrita C40, também Volvo e sem nenhuma saída de escape aqui atrás, afinal, como a gente já deixou claro, trata-se de um carro elétrico. Mas aí, o que vocês acharam desse visual cupêzão do C40? Não dá para negar que em que pese seja um elétrico, o visual é bem esportivo. A gente tem, obviamente, um pouco menos de espaço para cabeça quando comparado com o C40. Ainda assim, é um espaço traseiro bem bacana. Olha que legal o detalhe do acabamento do banco, em couro, concentra em alcântara. E o detalhe do tetão de vidro. Olha que massa. O que ajuda bastante no espaço interno sempre. Indo para a parte dianteira, a gente tem aquele acabamento que se espera de um Volvo. Belíssimo acabamento, olha só. Mesmo nos pontos onde se utiliza plástico, é plástico de muita qualidade e bastante material soft touch. Bastante material macio, como vocês podem observar. A gente tem o som da Raman Cardon. Esses padrões que se repetem por todo o console, que eu particularmente gosto bastante. E o detalhe dos bancos, mais uma vez, em alcântara com couro. Olha só, olha que massa o detalhe da bandeirinha da Suécia. Esse carro é de onde vem a Volvo, né? A nacionalidade da Volvo. A gente tem a soleira com a escrita Richard, aqui no aço escovado. Acho que agora vocês conseguem enxergar. Mais detalhe, aço escovado aqui no volante. Um acabamento bem minimalista. Ainda assim, muito bem feito. Esse carro foi todo pensado para ser o mais usável possível. Por isso a gente tem esse porta-objetos bem grande aqui na lateral. Cabe até mesmo um computador. Porta-copos aqui no centro. Um local para carregamento com indução. Tomado SPC. Gosto bastante do design do câmbio. Aqui atrás tem um lixinho. Olha só, é para ser um carro bem usável. Para isso que ele foi pensado. A gente já tem integrado um sistema Android da Google, que já vem com o Google Maps. Diferente do Google Maps tradicional, por ser um carro elétrico, ele sempre mostra uma estimativa se vai conseguir chegar no destino com a carga que tem, se vai precisar recarregar, onde é que estão os postos de carregamento. Já está tudo integrado com o Google Maps. Então, por mais que seja um sistema Android, foi um sistema Android feito exclusivamente para o Volvo. E também tem a Play Store, onde dá para baixar diversos aplicativos, assim como no celular Android. Além disso, o ar-condicionado também é controlado aqui pela multimídia, como vocês podem observar. Logo abaixo a gente tem os controles da música, para quem quiser controlar, o alerta e mais alguns detalhes do ar-condicionado. Mas como vocês podem ver, é um design bem, bem minimalista. Não há necessidade de ligar o carro, não tem um botão para ligar o carro, então é só pressionar o freio e colocar no drive ou na ré, que o carro já está pronto para partir. Olha só. E o design do cluster também é bem minimalista. Ele tem apenas duas opções, ou dessa forma que está com o Google Maps, ou sem o Google Maps no centro. São só essas opções. Como eu disse, foi todo um carro pensado para ser prático. E o detalhe do acabamento da Volvo é sempre um espetáculo, um espetáculo. E assim como para ligar o carro, para desligar não precisa apertar nenhum botão. É só colocar o carro no parking, colocar o carro no P, abrir a porta e sair. Pronto. Está desligado o seu C40. Vamos aproveitar que a gente está aqui fora para dar mais uma olhada no interior, em especial com esse teto de vidro gigante. E diz para mim, o que vocês acharam do C40? Preferem ele ou o C40? Qual dos dois vocês escolheriam? Não dá para negar que esse visual cupê do C40 é animal.